Olá, boa noite! Quem é? Eu sei. Vamos lá. Vem pra nós cantar parabéns. Vem pra nós cantar parabéns. Quem é? Quem é? Trouxe controle? Quem é? Gastão Ricardo, já? Oi, gente! Eu tô meio arrozinha. Pessoal tem oração. Vem pra eu chamar pra fazer oração por mim, que minha cabeça tá dodói. E aí, Lu? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Continua bem, na verdade. Muitos bens pra você. Parabéns, não. Pra continuar bem. É, pra continuar bem, né, missionário? É, pra continuar bem, né, missionário? Pra continuar muitos, muitos bens. Ô, Lu? Lu? Ó, e o Silva vem aqui. Pastor homem de Deus. Eita, mas a senhora tá bonita, missionária. A Lenin falou que se eu morrer, ela vai namorar com ele, casar. Ela disse, a senhora, ei. É, ela disse assim, ó, se tu morrer, o Agnaldo, eu já vou, ó, já vem morar aqui, ó. É, Agnaldo, atravessa a rua aí, casar. É desse jeito, ela disse, ó, deixa só tu morrer, pra ver se o Agnaldo não veio pra cá. Desse jeito, ela me falou isso hoje. É, Agnaldo, tem mais, né, pra fazer pra ele. Não adianta a vida mesmo, mas o Agnaldo não entendeu. O Agnaldo entendeu. Agora é só... É, vamos cantar parabéns, oficialmente, né? É, agora é oficialmente aí mesmo, fica bem aí. Não, é aí mesmo, nós vamos cantar pra lá, né? É. Vem pra cá, mamãezinha, pra ele ficar aí sozinho, desse lado aí. Pra nós cantar aqui pra ele. E aquele é o aniversariante. Ah, é, fica lá do lado, é verdade. Abraçadinho, abraçadinho. É verdade. Não, não tenho ciúme, não. Esse fogo não tem. Vamos cantar parabéns a dia. Bora, Diego. Continuar bem, agora é a palavra. Bora, que é muito bom, hein? Continuar bem. Muitos bens. É muitos bens. É muitos bens. Aqui é meu sócio. Beijo, Pedro. Ei, se cantar desapinada aí. É. Vamos lá, continua bem. Muitos bens pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Viva, meu amigo querido. É só pra não passar em branco. É só a vez, tá? Bota 10, esse é a Claudia. Meu melhor amigo, a Claudia. De verdade, de coração. É só pra não passar. Rapaz, não faz muito não, que... Ei, pode partir. Rapaz. Quem vai, quem será? Quem será? Ai, olha, tem um... Já tem aí, né? Um médico. Hoje eu vou pegar a porta com a dona. Eu vou pegar a porta. 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 Eu vou pegar. Não, é do P, eu acho. Já que o negócio tá revelado, então... Ei, garoto, tá revelado, então eu não sabia. Ei, bagaça, não tem nada de coberto com o dia não é revelado. Glória a Deus. Eita, jovão. Bora ver o negócio que tá bom. Amém, glória a Deus. Dá um golpe no Lucas Fatal. Não, o bolo é seu. Ah, agora o bolo é seu. É, 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 é o negócio que tá aí. Só de trás. Não, 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 não.